Salve pessoal, beleza? Aqui é o Guilherme do canal Programação e Hacking. Vamos dar continuidade nas nossas aulas de PHP. Então o que a gente já viu pessoal? A gente já viu aqui como utilizar o insert, inserir dados através do formulário, método post. A gente já viu como usar o select. Aí a gente fez até um sisteminha de login para verificar se o usuário e senha está correto. E agora pessoal, a gente vai ver um pouco sobre o delete. Daí na próxima aula eu vou estar ensinando sobre o update no SQL. E depois a gente vai ver como mostrar os dados do banco de dados. Como mostrar essas informações na página HTML. Por exemplo, como que eu tiro um texto lá do banco de dados e jogo ele, carrego ele na minha página HTML. E formato tudo certinho. Então a gente vai ver isso aí. Mas nessa aula aqui o foco é mostrar como que é o delete. Aí depois a gente vai ver o update. Então vamos lá. A gente tem aqui o sistema de cadastro aqui que eu tinha criado. Então o que eu vou fazer? Estou com o meu banco de dados aberto aqui. Vou só salvar isso aqui. Ok. Vou cadastrar aqui dois usuários. Eu vou colocar aqui o nome. Vou colocar aqui. Guilherme. Um e-mail. Teste. Arroba. Gmail. E senha 123. Vou cadastrar. Vamos ver aqui se ele cadastrou. Ela não cadastrou. Vamos ver aqui o que tem de errado. Conexão. Deixa eu salvar aqui. Agora vai. Tá. Guilherme. Preenche os campos certinho. Porque estava vazio. Então vamos cadastrar aqui. Nome Guilherme. E-mail teste. 123. Vamos cadastrar. Verificar se ele cadastrou. Aí. Agora cadastrou. Vou apagar isso aqui. Vou cadastrar dois usuários. Para a gente poder fazer a lógica. Para vocês aprenderem. Então vou voltar aqui. E vou cadastrar outro usuário. Vou chamar aqui de. Vamos ver aqui. Gilberto. Teste. Senha. 123. Cadastrar. Ok. Temos dois usuários cadastrados aqui. É o Gilberto e o Guilherme. Agora vamos supor que eu queira apagar aqui. Deletar. Só o Guilherme. Utilizando. Vamos supor que eu crie um botão lá. Escrito deletar. E quando eu clicar. Eu quero que ele delete. Esse determinado usuário do. Do nosso banco. Então o que que eu vou fazer aqui. Vamos voltar aqui na parte de cadastro. E eu vou vir aqui no meu código. No meu formulário. É. Vou apagar tudo isso daqui. Vou deixar só o botão. E aqui eu vou alterar. E vou colocar aqui. Excluir. Agora eu quero que quando eu clicar aqui nesse botão aqui. De excluir. Ele delete o usuário Guilherme. Então o que que eu vou fazer aqui. Se eu atualizar aqui. Ó. A gente tem o botão de excluir. Ele não faz nada por enquanto. Mas quando eu clicar nele. Eu quero que ele exclua. Esse usuário aqui. Guilherme. E não o Gilberto. Só o Guilherme. Então o que que eu vou fazer. A gente vê aqui que a gente tem um formulário. A gente está utilizando o método post. E ele vai redirecionar para uma página chamada conexão.php. Que é essa página aqui. Então o que que eu vou fazer. Eu vou apagar esses dados aqui. Que pra gente não interessa agora. Vou apagar esse if. Que a gente não vai utilizar. E aqui. Em vez de utilizar aqui o. O insert. Eu vou utilizar o delete. Então como que a gente utiliza o delete. No SQL. A gente vai. A gente já tem a carry aqui. A gente está utilizando o pdo. Então vou colocar aqui. Delect. From. E o nome da tabela. Que no caso é. User. Por que user? Se a gente vir aqui no banco de dados. Ó. A gente pode ver que o nome da tabela aqui. É user. E ela tem. Dois usuários cadastrados. Então eu quero excluir aqui o Guilherme. Então o que que eu vou fazer. Tabela user. Aonde. Colocar aqui uma condição. No caso o L. Que quer dizer aonde. E aí eu posso colocar aqui. Um filtro. Para filtrar aqui. Onde nome for igual. A Guilherme. Então eu posso colocar aqui. Onde nome. For igual. Lembrando pessoal. Aqui. A gente tem que utilizar. Aspas duplas. Para colocar aqui. Guilherme. Onde nome for igual a Guilherme. O que que é esse nome? O nome. É essa. Guia aqui do. Do nosso. Da nossa tabela. Que no caso é nome. Então. Onde nome for igual a Guilherme. Eu quero que ele delete. Tudo isso daqui. Então vou colocar aqui. Onde nome for igual a Guilherme. Guilherme. Delete. Ok. Vamos salvar isso aqui. Vamos atualizar. E vou clicar em excluir. Ok. Vamos atualizar aqui. Nossa tabela. E. Foi excluído. Agora vamos supor que eu queira. Adicionar mais um usuário. E. E. Deletar só o Gilberto. Então o que que eu vou fazer. Vou dar um computor Z aqui. Vou voltar tudo. Salvar isso aqui. Vamos voltar. Vou atualizar. Vou colocar um outro nome aqui. Vou colocar aqui Fernando. E-mail. Fernando. Arroba gmail. Senha 1, 2, 3, 4. Cadastrar. Aqui está. Agora eu quero deletar só o Fernando. Como que eu faço? A mesma coisa pessoal. Vou deletar esses. Campos aqui. Que a gente não vai utilizar. Vou criar um botão aqui. Vou chamar aqui de excluir. O que que eu estou fazendo isso duas vezes? Para fixar na mente de vocês. Para vocês aprenderem realmente como utilizar o SQL e o PHP. Então aqui eu vou deletar isso aqui. E aqui a gente vai por aquela syntax básica. Que é o delete from. Vou colocar. Delete. From. Nome da tabela. User. Onde. Nome. Por igual. A Fernanda. Salvar isso aqui. Salvar isso aqui. E vamos atualizar lá. Agora já deletou ali. Porque eu atualizei a página. Mas é basicamente isso pessoal. Agora se eu mudar aqui por exemplo. Colocar aqui. Onde o usuário for. Gilberto. Salvar isso aqui. Excluir. Agora vamos ver aqui. E sumiu. Deletou. Então é assim que a gente utiliza o delete. Na próxima aula a gente vai ver aí como é que funciona o update. E depois a gente vai ver como mostrar. Informações do banco na nossa página HTML. Então é isso aí galera. Espero que vocês gostam. Se você gostou deixa o like para ajudar. É nóis. Falou.